Lei de incentivo ao esporte. É possível captar recursos? Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. E aí, você que está me assistindo, será que um ente público, uma prefeitura ou um governo do estado consegue captar recursos através de uma lei de incentivo ao esporte? Mas afinal de contas, o que é a lei de incentivo ao esporte? De onde que vem esse dinheiro, esse recurso financeiro? Você sabe disso? A lei de incentivo ao esporte foi criada em 2006, regulamentada em 2007 e ela é regida pela portaria 424 de 2020. É considerada um instrumento de financiamento esportivo e o objetivo dela é levar o esporte desde a primeira idade até a terceira idade com projetos desportivos e paradesportivos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Mas afinal, quem pode captar através da lei de incentivo ao esporte? Todos sabem que uma ONG pode, uma entidade privada sem fins lucrativos. Isso aí é de conhecimento geral e são as captações mais conhecidas. Associações, cooperativas, federações, confederações, institutos e por aí vai. O que é uma ONG? Não sei se você sabe. Uma OSC? Depois do marco regulatório, adotou seu termo OSC. Organização da Sociedade Civil. Alguns chamam de terceiro setor. Outros chamam de OSCIP. São várias as palavras que são usadas. Eu adotei o termo ONG porque é mais conhecido. Quem pode captar? Será que é só uma ONG? Um ente público também pode captar? Uma prefeitura, um governo do estado. E será que eles têm captado? Uma secretaria municipal de esporte, uma secretaria estadual de esporte. E de onde que vem esse recurso? Quem banca isso? É o governo federal? São as emendas parlamentares? Vamos entender? Certo. Agora que entendemos quem pode captar, vamos entender qual é a origem do recurso. Esse recurso é uma lei de incentivo ao esporte. É uma lei de incentivo fiscal. O dinheiro tem origem através de incentivo fiscal a pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas que fazem a sua tributação pelo lucro real, elas podem contribuir com até 1% do valor devido ao imposto de renda. Ou seja, muitas e muitas empresas, de médio, pequeno, médio e grande porte, elas fazem todos os anos as suas declarações de imposto de renda. E elas têm que pagar um valor ao governo federal. Desse valor a ser pago, se ela foi tributada no lucro real, ela pode retirar 1% desse valor e contribuir para um projeto, desportivo ou para desportivo. E as pessoas físicas também. Toda pessoa física que faz a declaração da modalidade completa pode contribuir com até 6% do valor devido. Olha só que interessante. Agora você pode estar se perguntando, mas que projetos são esses? Os projetos apoiados, eles são voltados à prática, ensino, estudo, pesquisa e ao desenvolvimento desportivo. Eles podem envolver obras e o custeio de atividades e aquisição de equipamentos, aquisição de materiais. Ou seja, tudo. Então, se eu sou uma entidade pública, por exemplo, uma prefeitura, e eu tenho uma quadra em um determinado bairro e eu preciso reformar, eu posso apresentar um projeto para a reforma dessa quadra. Só que a lei diz o seguinte, quando o projeto envolve obra e custeio, ou seja, eu quero reformar a quadra e fazer um torneio, eu tenho que apresentar ali dois projetos. Um para a reforma e o outro para o custeio, que seria o torneio. Uma competição, um campeonato, aulas de futebol, aulas de vôlei, qualquer esporte. É voltada à questão desportiva e para a desportiva também. Considerando apenas os anos de 2021 e 2022 com relação aos projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte, foram aprovados, para entes públicos e privados, 1.961 projetos, que representam em valores 1.848.000.000 de reais. Desse total, apenas 61 projetos são de prefeituras, o que representa um percentual de 3% com relação aos projetos aprovados. Desses 61 projetos, em valores, eles representam 22 milhões de reais. Aí nós temos prefeituras do Sudeste e do Sul, em sua maioria dos 61 projetos. Temos apenas 4 projetos do Centro-Oeste e um projeto do Nordeste e nenhum de prefeituras do Norte e nenhum projeto de governo do Estado. Olha só o que está acontecendo. Em sua maioria, são captações realizadas por ONGs. Bem, se você me acompanhou até aqui, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, vai fazer toda a diferença para o crescimento do canal e para que mais e mais vídeos possam ser publicados, postados, porque somente o conhecimento para transformar vidas. Pois bem, o que você percebeu desse vídeo? Que os entes públicos não estão utilizando dessa estratégia, que é uma captação através de lei de incentivo. No caso aqui, o esporte. Existem outras leis de incentivo. A assistência social, a cultura, a saúde, a saúde do idoso. São várias e eu vou postar cada uma delas. E aqui fica notório e perceptível o quê? Eles não estão captando recursos através da lei de incentivo, os entes públicos, as prefeituras, as secretarias municipais de esporte, os governos estaduais, as secretarias estaduais de esporte. Essa aqui é uma estratégia a mais na captação de recursos. Captação de recursos não é apenas emenda, extraemenda, proposta voluntária, plataformas Brasil. É bem superior a tudo isso. É um universo gigantesco. Não é verdade? Se você me acompanha há algum tempo. Agora, se você trabalha em uma entidade privada sem fins lucrativos, uma ONG, está à frente dela ou contribui como colaborador a esta entidade e vocês não estão realizando captação através da lei de incentivo ao esporte, uma entidade voltada ao esporte, seja projetos desportivos ou paradesportivos que precisam de recursos para custear os projetos ou até mesmo a realização de obras de engenharia ou se você está à frente de uma secretaria municipal de esporte ou uma secretaria estadual de esporte e não está realizando essa captação porque não sabe elaborar um projeto, aprovar um projeto através da lei de incentivo ao esporte, você está no lugar correto. É aqui que você vai aprender como se elabora um projeto e como se aprova um projeto, seja de obras ou de custeio ou de equipamentos. sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases e são muitas as fases porque somente o conhecimento transforma. Até o próximo vídeo.